Quem ainda está estudando, mas quer aprender mais sobre a profissão, na prática, tem uma ótima oportunidade no CIE Paraná. O Centro de Integração Empresa-Escola está com 3.700 vagas de estágio. Aos 16 anos, a Maria cursa o Ensino Médio Técnico em Administração e é estagiária nesta empresa. Eu aprendi muita coisa, desde quando eu iniciei como aprendiz, até agora no estágio, eu já passei por alguns setores daqui, atualmente eu estou na contabilidade, que é uma coisa que eu me encaixo bastante. Para quem, assim como a Maria, quer atuar como estagiário, o Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná tem oportunidades em todo o estado. Ao todo, são 3.700 vagas de estágio e 230 para jovens aprendizes. A maioria das oportunidades são para as áreas da administração, pedagogia, contabilidade, direito e informática. Todas essas vagas ficam disponíveis no nosso portal. O estudante que tiver interesse, ele precisa acessar o nosso portal, realizar o seu cadastro, concorrer, se inscrever nessas oportunidades. E quem já tem o cadastro, é sempre importante estar atualizado, porque o nosso contato é todo via e-mail ou telefone do estudante.